As últimas escolas que disputam o Carnaval 2015 em Porto Alegre entram esta noite na Avenida. A primeira delas é a Fidalgos e Aristocratas. A escola de Samba da Glória encerra os desfiles. Mas antes entram na passarela as duas tribos carnavalescas, Guayanazes e os Comanches que já estão no aquecimento. E a apuração do carnaval acontece amanhã, a uma e meia da tarde, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015.